Inormal sentir sono e mesmo assim não conseguir dormir, isso é insônia. Resposta do Dr. Heitor Felipe Lima. Não é normal, pois a maioria das pessoas não sofrem desta dificuldade. Sim, é uma das formas existentes de insônia. Se isto está atrapalhando sua vida, vale a pena uma avaliação médica sobre o assunto, já que são muitas as possibilidades de diagnósticos e tratamentos para estas situações. Algumas especialidades que costumam trabalhar com este problema são, Neurologia Clínica, Psiquiatria, Clínica Médica, Medicina de Família, Neumologia, Otorrinolaringologia. Boa sorte! Resposta agora é da psiquiatra Dr. Lígia Merimide Oliveira. Olá! Sim, isto caracteriza insônia. Quanto à normalidade da situação, se isto estiver ocorrendo pontualmente, por situações estressantes de vida, ok, entretanto, se isto for uma situação que tem se arrastado, causando queda do rendimento digno, alteração do humor, como irritabilidade, e mesmo alteração de atenção ou memória, então te oriento a buscar um psiquiatra para auxiliá-lo. Outra resposta agora da psicóloga Ana Paula Carlucci de Cunto. Oi, sim, isso pode acontecer de você estar com sono e não conseguir dormir, ocasionando a insônia. Estudos apontam que o sono e sua qualidade do sono são afetados pelo estresse e pela preocupação com um ou mais aspectos da nossa vida, como por exemplo, questões financeiras, de trabalho, familiares, de relacionamento, de saúde física e mental. Portanto, sugiro que você procure um médico e um psicólogo lá para verificar o que está afetando o seu sono.